Olá, o Senado aprovou o projeto de lei que desobriga escolas e universidades de cumprir a quantidade mínima de dias letivos em 2020 devido à pandemia da Covid-19. De acordo com o projeto aprovado na Câmara e mantido pelo Senado, os calendários escolares da educação básica poderão ser recompostos com um número inferior a 200 dias letivos, desde que garantido o cumprimento do mínimo de 800 horas de carga horária. Na educação superior, será possível o encerramento do ano letivo sem a obrigação de cumprimento dos 200 dias letivos. Também será permitida a antecipação da conclusão dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, desde que cumpridos 75% da carga horária dos estágios. O objetivo é atender a necessidade de profissionais habilitados nessas áreas para atuarem no sistema único de saúde no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O projeto autoriza ainda a antecipação da formatura também no curso de odontologia e ampliação do rol de cursos de saúde nessa situação a critério do Poder Executivo, estendendo a mesma possibilidade para os cursos de educação profissional técnica de nível médio da área de saúde. O texto também mantém a dispensa dos dias letivos no ensino fundamental e no ensino médio. Na educação infantil, dispensa também o cumprimento da carga horária. Mesmo assim, as escolas não estão impedidas de promover atividades pedagógicas não presenciais, desde que observados os cuidados essenciais. Sobre o Enem, o projeto determina que a data da realização seja definida em coordenação do Ministério da Educação com os sistemas estaduais e que o SISU seja compatibilizado com a nova data do Exame Nacional do Ensino Médio. O texto atribui ao Conselho Nacional de Educação a definição de diretrizes nacionais sobre as atividades pedagógicas não presenciais contabilizadas na carga horária, respeitadas as normas locais e a autonomia das escolas. Também obriga a União, Estados, Distrito Federal e Municípios a coordenarem as ações com apoio técnico e financeiro federal como forma de assegurar tanto a garantia de atividades não presenciais quanto o retorno das atividades regulares, que devem observar as diretrizes das autoridades sanitárias. Pela matéria, permite-se o estabelecimento de um período de dois anos, 2020 e 2021, para o cumprimento da carga horária e dos currículos que eventualmente tenham sido prejudicados pela paralisação das atividades durante a pandemia. Fica garantida a manutenção de programas suplementares, como Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e Programa Dinheiro Direto na Escola, por 200 dias, mesmo durante o período da pandemia, permitindo que os recursos da alimentação escolar sejam repassados para as famílias diretamente ou por meio da distribuição de gênero alimentício. Aprovada com 73 votos, a matéria será encaminhada à sanção presidencial. TV Alese Cidadania e Informação.